Estou malandro! Estou lá consigo ser malandro! Malandro! Alguma coisa, o que é que você tem? Desgraça! Está nervoso! Malandro! Mas oi, sei lá, o que é que se passou? Vou lhe dizer, sou sala, sabe onde é que eu estou? Tu não Maria Vitória agora! Não, agora está em Alcoitão! Mas eu tenho que me animar porque são os malandros! Mas quem é que são os malandros? Você não leva o mal, ninguém o quer agredir, você está a perturbar o espetáculo! Não estou nada! Agora, desculpa! Mas é assim mesmo, são tantos os malandros! Esta senhora não é nada malandro, atenção! Malandro! 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 Tem toda a razão, tem que ser azul! É uma salvajaria! É verdade, tem toda a razão, mas afinal, do que é que se trata? Trata-se desse espetáculo bárbara e india humana que chamou o Boxe! E cavalheiro que se preza, não caça as nuvas para esmorrar as vidas ao adversário! Vai direito a ele e zaz! Resolve a questão à tronha, assim nem é que eu faço! Ah, Valente! Valente? Como é que sabe o meu nome? Zé Valente, a vozinha é minha mulher! Muito obrigada! Está a ver isto? Está a ver isto? Isso está lindo! Foi durante um combate de boxe no Coliseu! Sabe que eu tive uma discussão com o porteiro por causa do Horácio da Velha! Olha, palavra, puxa a palavra! Começa-me a crescer uma coisa por mim assim, não é? Tentei fora a brincar! Tirei o casaco, tirei o colete, vou direito ao porteiro e zaz! Então? Levei tamanho morro nas vendas que até o sangue lhe churrou o nariz! Epá! Mas que a grande atareia que você apanhou, é? E a compensação, você nem queira saber o que é que aconteceu ao porteiro! Foi preso! Não, foi prometido a boxeiro! E tudo por causa do voto? Nem mais nem outra! Olha, menina, ontem eu fui ver um combate boxe inter-bairros! Sim! Era um sujeito do meu bairro contra o sujeito do outro bairro! Oh, menina, quando eu vejo o sujeito do outro bairro da perrada do meu bairro, você nem queira saber! Começa, mas se vira uma coisa por meio acima! Tentei fora a bingala, já lá está! Tirei o casaco, tirei o colete, vou direito ao grande e zaz! Ai! Me dá um morro no olho! Não, não, não! O gajo é que deu uma pera que ele ia morrendo, mas depois que ele levou a pera frio outra vez, que até a menina do olho mudou de cor, menina! É! Se calhar esse sujeito todo negro também foi por causa do voto! Não é, mas nem ontem! Foi num combate que, vou lhe dizer, foi num combate, estava um rapaz de um metro e meio contra um rapaz de três metros! Quando eu vejo um gajo de três metros a bater num rapaz de um metro e meio, você nem queira saber o que eu disse a um palerma que estava ao meu lado, armado com um bengalão ainda maior que este! Ai, faço ideia! O que é que você disse com o peito que você tem? Você nem queira saber! Palavra, puxa a palavra! Fui direito a ele e zaz! Chegou à altura de arriar! Não, quem chegou foi à ambulância do 115 para me levar para o hospital! Epá, mas afinal você é um cobarde! Você leva sempre porrada! Eu sou o quê, menina? Um cobarde! Diga-lhes outra vez! Um cobarde! E disse, esta juventude diz tudo, mas claro, é um cobarde! Olha, menina, nunca ninguém me chamou cobarde, sabe? Ah, não! E quando a pessoa que me chama cobarde, eu olho bem para ele, dou dois passos atrás e um de nós tenho de comer! Ah, menina! Então como a você, seu aldrabão, e não diga que vai daqui! Não vai mal, não vai mal, não vai mal, não vai problema nenhum! Não tem problema nenhum! Eu na rua ando sempre acompanhada pela minha irmã mais velha! Ela é cintra ou negro e é muito bem capaz de ir às ventas! Até o microfone se diz, que não entraia a cabeça! Olha, quando ouvir a sua irmã do cinturão negro e da coisa preta na minha frente, começa-me a subir uma coisa por mim assim! Me dá-lhe para dar as trucas aqui no corrente, o direito é ela e... PIMBA! Dou-lhe duas! Dou-lhe duas? Dou-lhe duas patadas, claro, não é? Até estou óbvio para lhe dar três! A questão é que a sua irmã da coisa preta apareça na minha frente e eu começar a sentir que chega uma coisa por mim assim. Ó pai, eu vou fazer, eu vou mesmo comprar isso, pai. Eu vou mesmo, ó.